Olá meu povo querido, como vai vocês? Olá você, seja bem-vindo a mais um Valeu a Pena! Valeu a Pena de hoje viemos contar pra vocês... Quem está me lendo? Valeu a Pena de hoje viemos contar pra vocês como é ficar em hostel viajando por longos períodos. Será que você vai aguentar? Será que vale a pena essa história? Com tantas pessoas... Tem que arrumar a mala todo dia... Disputar espaço na cozinha... Será? Será que valeu a pena? Pois é, quando começamos a viajar eu confesso que eu era o mão fechada que queria ficar em hostel porque era bem barato, né? A história de vou me economizar, o dinheiro só sai da conta, não entra... Veja bem... Supõe-se que viajar ficando em hostel seja mais barato, ponto. Explicaremos. E aí eu no começo eu falei, não, vamos, vamos ficar, tal... A gente dá um jeito dessa história das malas... Na primeira semana ele já percebeu que era um pé no saco ter que ficar cada vez que você vai sair, ter que guardar tudo. A gente tem muito equipamento, tem câmera, tem computador... Tinha grana porque pretendíamos viajar dois anos interruptamente, não que tivéssemos 10 mil dólares dentro da mochila, mas tínhamos uma grana em espécie para caso acontecesse alguma coisa, então a gente precisava realmente estar atento a tudo que acontecia. E logo na primeira semana ele veio para mim e falou, é, acho que dois anos assim vai ser um pouquinho puxado. Exato. Eu refleti melhor sobre o assunto e resolvi dar o braço a torcer, mas descobrimos que o hostel não é o mais barato. Se você for ficar um período, um tempo vai, um longo né, mas um mês, dois meses numa cidade, vale a pena você correr atrás, chegar nessa cidade e você correr atrás de repente alugar quarto. Não é só o Airbnb, você encontra muitas placas espalhadas pela cidade, aluga-se quarto, pensão, é só você bater um pouco as suas perninhas que com certeza você vai achar essa oferta. Porque o Airbnb é caro. E acho que o mais importante de tudo que me fez mudar de ideia foi a privacidade. Tipo, quando você está em hostel, você está junto de um monte de gente. Tipo, está uma semana, alguns dias, só viajando de férias, beleza, festa, tal. Quando você encara uma viagem mais longa... Quando você vai morar na estrada, né? É, nem sempre, tipo, você vai estar afim de querer compartilhar as coisas, de confraternizar, de tomar cerveja, ficar loucão, de fazer barulho, bagunça. A visão de uma viagem mais longa é um pouco diferente de uma viagem de férias. Estávamos em Montevidéu, por exemplo, que foi a primeira cidade desses dois anos fora, a gente tomava cerveja todo dia. Até que olhou um para a cara do outro e falou, não, gente, pera, a gente está vivendo na estrada. Não dá para a gente tomar cerveja todo dia, porque a gente não fazia isso em São Paulo. Então, tipo, a chave muda um pouco, mas real só aprende na prática. E também tem o fato de quando você está viajando por períodos mais longos, a ideia, pelo menos que eu vejo da maioria das pessoas que viajam assim, é economizar. Então, as pessoas usam muitos recursos culinários, seus... Seus dotes culinários. Recursos culinários, isso foi péssimo, né? Então, as pessoas usam muitos seus dotes culinários para conseguir transformar a viagem em uma viagem mais baratinha. E aí você chega no hostel, tem sempre aquele sem noção, que comeu e não lavou a panela, não tem garfo, porque está tudo os garfos sujos. Ou simplesmente a cozinha está lotada, porque todo mundo resolveu cozinhar no mesmo horário. Então, é um pouco mais penoso, eu diria. Penoso. É uma boa palavra, penoso. Uma das nossas experiências que faz a gente reconsiderar muito ficar em hostel por muitos períodos foi Bariloche, né? Uma delas, né? Que tiveram várias. A gente estava num hostel, o hostel era super bacana, super limpinho, o dono era puta sangue bom, cara muito parceiro, gente fina. Só que tinha uns caras hospedados que eram, tipo, sem noção nenhuma de comunidade, sabe? Os brothers chegavam de noite e começavam a tocar o som super alto de madrugada, gritar. O cara parecia que não... Não, eles eram bem sem noção. Os jovens muito sem noção, sabe? E, cara, incomodava muito. E eu sou uma pessoa que, cara, eu aguento muito as pessoas me irritarem até eu reclamar. E nesse dia eu levantei puto da vida e fui falar com a... Não, porque era, tipo, duas horas da manhã e os caras estavam tocando como se não houvesse amanhã. E, tipo, mó galera tentando dormir, sabe? E a gente precisava acordar, acho que às cinco no dia seguinte. É, que a gente ia viajar. E os caras, tipo, não paravam, sabe? Aí eu levantei pra reclamar com a mulher e aí, tipo, ela até se assustou e tal. Eu falei, não, cara, eu não consigo dormir. Eu tentei, mas não dá. Não dá pra dormir desse jeito. E aí ela falou com os caras, eles saíram. Mas, tipo, uns brothers muito sem noção, cara. Nesse mesmo hostel, tomaram toda a nossa Coca-Cola que tava na geladeira. E quando isso acontece uma vez, quando você tá viajando de férias, beleza, você releva. Só que, cara, imagina uma viagem em que isso pode acontecer, tipo, várias vezes seguidas. Chega uma hora que você fala, cara, da boa, eu não aguento mais. Eu preciso de um pouco de privacidade, tranquilidade. De não ter que ficar toda hora amarrando minha comida e escrevendo meu nome pra pôr na geladeira, sabe? É, e sempre vai ter o, tipo, o cara que tá nem aí pra ninguém, sabe? O brother que só pensa em se aproveitar, entendeu? Não tem, ou não foi comprar a Coca dele no mercado e chegou, abriu a geladeira do hostel, tinha uma Coca lá e ele toma, sabe? Não que você não deva ficar em hostel. A gente ficou várias vezes e ficaremos ainda muitas outras. Mas, cara, fica em hostel uma semana. Períodos muito curtos. Porque se acontece um perrengue desse, uma irritação, é meio que uma. Não vai ser recorrente, sabe? Se acontece hoje, você fala, beleza, daqui dois dias eu vou embora, ou amanhã eu vou embora. E isso passa, sabe? Pra você ficar 30 dias num lugar desse, é foda. É foda. E só o lance da Coca-Cola, tipo, não é que o cara foi lá e tomou um copo da nossa Coca-Cola. Não, ela tava fechada e ele tomou, tipo, deixou três dedos. E a garrafa tava fechada dentro da geladeira. Não somos mesquinhos, tá? Fique bem claro, não miguelamos comida pra galera. Mas pede, né? Uou, tô afim de tomar uma Coca, fechou o mercado. Posso tomar a sua? Toma aí, cara. Toma uma borra. Fazendo uma conta tosca pra ver como hostel não é tão barato assim. Se você for ficar 30 dias numa cidade pagando 10 dólares a diária, que é a média da América Latina, talvez um pouco mais, um pouco menos, dependendo do país, um hostel ok. Porque tem hostel que com certeza custa muito mais do que isso. Ficando em quarto compartilhado, vamos supor, 10 dólares. Cara, 10 dólares por 30 dias não é tão barato assim, sabe? 300 dólares vezes 3 dá 900 reais. Dá pra você alugar um lugar legal, pra ficar, tipo, é quase um aluguel de um apartamento em alguma cidade, sabe? É, pra ficar em quarto compartilhado é, realmente, é meio que um vício que, principalmente, acho que talvez os mochileiros têm, que hostel é sempre o lugar mais barato e tal. E não é, cara. Não é, e ainda tem hostel que não tem cozinha, tem hostel que, tipo, você não pode, sei lá, nem levar sua bebida da rua pro hostel. Então, acho que vale muito a pena você pensar nesse quesito. Um outro exemplo. A gente tava em Mâncora, no Peru, e sabíamos que iam ficar pelo menos duas semanas. A gente conseguiu uma pousada com quarto privado, com... Não tinha ar-condicionado, porque o ar-condicionado é mais caro. Tá passando calor mesmo no ventilador. Eu tinha um ventiladorzinho, mas não vi. Custava 50 soles a diária, em compensação do único hostel que tinha na cidade que não podia usar a cozinha, custava 75 por pessoa, eu acho. Compartilhar, né? A diferença é muito gritante, porque rola real o lance de quem vai pra hostel é gringo, então o preço é mais alto, as pessoas estão dispostas a pagar por esse preço mais alto, pelo ambiente do hostel, se você tá viajando sozinho, fazer amigos. E isso é legal, quando você está viajando, tipo, de férias ou por um curto período, ou de repente, mesmo que você vá viajar durante... Viajões longas. Longas. Em algum lugar você pode ficar no hostel, mas não encare, tipo, passar o tempo todo, de repente pode ser um perrengue. Vai te irritar, porque, cara, tem história de, tipo, hostel tem muita festa. Tem muita galera que vai pra festejar, tal, que faz parte. É, tipo, meio que a magia do hostel é a galera, tipo, conhecer gente de todo mundo, compartilhar experiência, tal. Já isso, tipo, se você for ficar por muito tempo, um dia você vai querer ter paz. Você vai querer dormir cedo, você vai querer descansar e vai tá aquele bum, 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 aquele barulho. É. E do mesmo jeito que tem pessoas muito legais em hostel, tem gente que não tem a menor noção de espaço, grita, entra no quarto de madrugada fazendo barulho. Às vezes você, que nem no nosso caso, a gente trabalha enquanto você tá viajando. Puta, tem que trabalhar e tá mó zona, sabe? E tem uma outra coisa que eu considero muito importante, falando desse lance de troca. Num hostel, as pessoas que você vai conhecer são tão gringos quanto você. E se você quer ter uma troca local, você não vai conseguir ter dentro de um hostel, sabe? É diferente de você se hospedar na casa de uma pessoa, ver como isso funciona. É sempre uma imersão muito maior do que você estar no hostel cercado de gringo. O ponto é que você vai ter que chegar no lugar e vai ter que gastar a sola do sapato pra, tipo, procurar aonde ficar, o que não é muito treta. Também tem sites. Aqui na América Latina, por exemplo, a maioria dos países tem um site que chama Comparto Débito. E são pessoas alugando, é como se fosse o Airbnb, só que não é focado pra estrangeiro. É focado pra gente local, por exemplo, você vai estudar fora da cidade. A gente já morou em casas em que era, basicamente, de universitários alugando quartos. Tipo, república mesmo. Mas não é república com um milhão de quartos. Era, tipo, tinha três quartos e a dona da casa não recebia a galera, não gostava de, tipo, de bagunça, sabe? Era uma pegada mais, tipo, tranquila. Família. Família. Não precisamos nem dizer que ficar hospedada em hostel por longos períodos, em viagens longas, tá curada. Não valeu a pena. Valeu a pena não, viu, meus amiguinhos? Gasta a sola do sapato e vai procurar uma hospedagem melhor, um quartinho seu, que eu tenho certeza que você vai ficar mais feliz e mais energizado pra viver o lugar onde você está viajando. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, porque semana que vem tem mais um Valeu a Pena. Beijo. Falou, galera. Tchau.